Então, galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, onde temos um tutorial mega especial. De novo essas rimas babacas, tutorial mega especial. Então, como eu falei no vídeo dessa semana, a gente parou de usar a automação do Instagram, porque elas bugaram. O Instagram atualizou as suas políticas de integração e ralou, ferrou, fulgou, com as automações de Instagram. E o que a gente faz nesse caso? Nós somos cavaleões, né povo? Um dia, quem sabe, não existirá mais YouTube, não existirá mais Facebook, não existirá mais Instagram. O futuro a quem pertence? Bem, nós estamos preparados para o que daí vier e não funciona mais automação, a gente gera uma outra função, cria uma outra forma de ajudar os nossos perfis a atingir esses objetivos comerciais. E é exatamente o que a gente vai mostrar aqui hoje. A gente vai mostrar um tutorial feito pelo Paulo, nosso gerente de tráfego aqui da Like. E ele vai mostrar como é que a gente faz um anúncio bonitinho, chamado anúncio de reconhecimento de marca, que neste momento, em agosto de 2019, é o que estamos usando para ganhar seguidores e para ganhar pessoas que conheçam os perfis dos quais trabalhando. A gente está fazendo isso em todos os perfis? Não. A gente trabalha com alguns perfis enormes e não tem necessidade. E a gente só trabalha com perfis que têm objetivos comerciais, ou seja, de vender produtos. Então, é importante você saber, como eu falei no vídeo anterior, se o seu objetivo é ser um influenciador digital e vender PubPost, talvez esse tipo de anúncio não seja uma boa ideia para você. Mas testa e me compa, tá? Então, vem Paulo, mostra como é que você faz essa bagagem. Então, vamos lá. Hoje, você vai aprender aqui comigo, nesse tutorial, como criar uma campanha de reconhecimento de marca. Processo de criação como qualquer outra campanha, porém... Ó, você viu que quando eu cliquei aqui no botão verdinho, apareceu essa tela. Esse é o modo de criação rápida. Mas, dependendo de como você costuma criar essas campanhas, tem um modo para criação guiada. Então, vou mudar aqui para o modo de criação guiada, porque a maioria das pessoas usam esse modo de criação guiada aqui. Então, a gente está aqui em criar uma nova campanha, né? E aqui a gente tem os objetivos do marketing. Olha só. A gente tem três categorias, né? Reconhecimento, consideração e conversão. Geralmente, para a captação de leads, a gente usa aqui na parte de conversão, né? Ou a geração de cadastro usando aquele formulário do Facebook. Mas hoje, a gente vai fazer uma campanha de reconhecimento de marca, que é o seguinte. Como o alcance orgânico do Facebook e também do Instagram, ele acaba sendo reduzido ao longo do tempo, à medida que a rede vai ficando mais, com mais perfis, mais conteúdo. Então, uma alternativa para a gente, a gente patrocinar, né? Campanhas, as nossas postagens, para ela conseguir alcançar mais pessoas. Então, a gente tem que encontrar o objetivo correto. Era bem comum as pessoas clicarem no botão lá dentro da página do Facebook, clicar no botão impulsionar. O botão impulsionar nada mais é que uma campanha na qual o Facebook tem um atalho lá dentro da página, que ele vai criar uma campanha de envolvimento. Tá? Lógico que, quando você clica no botão impulsionar, como ele é um atalho, as possibilidades de configuração de campanha são bem pequenas. Então, eu não aconselho você clicar lá no botão impulsionar. Se realmente você queira uma campanha de envolvimento ou qualquer outra campanha, fazer aqui pelo gerenciador de anúncios. Também lá no Instagram tem o promover, que é similar ao impulsionar do Facebook. Vamos lá. Por que usar, então, o reconhecimento de marca? É o seguinte, eu fiz vários testes com diversos objetivos e, quando a gente quer impulsionar nossas publicações, a gente, geralmente, quer impactar um público novo. Ou seja, a gente quer que a nossa base aumente, a gente quer que pessoas passem a conhecer o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso serviço, a nossa marca. E aí, a pergunta que você deve se fazer é qual desses objetivos é o mais barato? O que é mais barato? Porque, assim, o Facebook, ele é um... O que ele tem? O inventário dele é as pessoas acessando o Facebook e o feed, o feed que é apresentado. Então, por exemplo, se eu entro no Facebook, o Facebook rodo o meu feed por dois minutos, eu devo ver, em média, sei lá, umas 50 publicações. E no intervalo dessas 50 publicações, tem anúncios no meio. Então, sei lá, vamos supor que a cada três anúncios, eu veja três publicações, uma seja um anúncio, aí eu vou estar dando para o Facebook ali em torno de 16, 17 anúncios. Então, esse é o inventário do Facebook quando eu sou usuário do Facebook. Então, no fundo, no fundo, o que o Facebook vende é essas exibições, né? E cada um desses objetivos aqui é como o Facebook, o algoritmo, na verdade, hoje nem é mais algoritmo, a gente tem uma inteligência artificial, é como ela vai otimizar para quem que ela vai exibir o teu anúncio, né? Porque, por exemplo, um anúncio de conversão, a pessoa, ela não só tem que ser o teu público-alvo, mas ela tem que estar no momento de conversão. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa, ela está na fila do banco, né? Está ali na fila do banco. O Facebook sabe que ela, não exatamente que ela está na fila do banco, mas ele sabe que ela está com uma conexão 3G, já não é um Wi-Fi. Pela geolocalização do aplicativo, ele sabe que ela não está no local que ela mais passa o tempo da vida dela, que geralmente é no trabalho e na casa. Então, ela está no local externo, e está no 3G. Então, ele sabe que naquele momento ela está propensa a só, por exemplo, visualizar, talvez clicar, se envolver, mas converter mesmo ali, e talvez ela não esteja no momento de conversão. Então, o Facebook sabe esses momentos. Então, é importante a gente usar esses objetivos como inteligência. E o reconhecimento de marca é o seguinte, o Facebook fez diversos testes, né? Antes de colocar esse objetivo para rodar, implementar ele dentro da inteligência artificial, dentro do algoritmo, né? Da rede. Para entender quanto tempo as pessoas demoravam para esquecer. Então, ele pegou pessoas, né? Colocou ela para ver o feed, aí no dia seguinte ele falava assim, ah, você chegou a ver isso? E a pessoa respondia se lembrava ou não. Ele sabia quais eram as publicações que ela tinha visto. E ele viu que quanto mais tempo a pessoa passa lendo uma postagem, maior é a probabilidade dela lembrar de você, lembrar da tua marca, lembrar de você como referencial. Então, quando a gente quer alcançar pessoas, a gente quer alcançar pessoas que tendem a se lembrar da gente. Por quê? Porque, de certa forma, se a pessoa parou ali para analisar a nossa publicação, opa, ela tem um determinado interesse. Seja na pessoa que está falando ou seja no conteúdo. Então, eu recomendo usar o reconhecimento de marca, porque de todos esses objetivos, o que é mais barato, né, voltando lá, então, no barato e caro, é esses dois aqui, reconhecimento de marca e alcance. Vocês vão ver que o CPM, que é o custo por mil impressões, é o mais baixo do Facebook. Na verdade, o de alcance é o mais baixo de todos. Só que o objetivo de alcance, ele funciona, ele roda basicamente sem inteligência nenhuma. Ele simplesmente exibe o anúncio. Não tem um algoritmo escolhendo para quem que ele vai exibir. Ele não tem um parâmetro para otimizar. Então, ele vai exibindo. Ele vai pegar pessoas dentro daquela segmentação que você configurou e vai exibindo. E o de reconhecimento de marca, não. Ele vai exibir anúncios para as pessoas dentro daquela segmentação que você seleciona, mas que elas tendem a lembrar da tua marca. Como que ele sabe disso? Pelo tempo que ela passa lendo a tua postagem. Então, é um anúncio barato, é o segundo mais barato, e que tem essa vantagem que ele vai otimizar a exibição dos teus anúncios dentro daquela segmentação que você fez para pessoas que estão passando mais tempo lendo a tua postagem. Ou seja, reconhecendo você como um experte, como um especialista, como um produto de qualidade, etc. Tá? Então, clicamos aqui. Então, o objetivo de reconhecimento de marca é por aqui tutorial. Não vou fazer um teste AB. E aqui tem a chavinha de otimização de orçamento de campanha. Agora, a gente está num momento de transição onde a gente pode pôr o orçamento no nível da campanha, ou a gente pode pôr o orçamento a nível do conjunto de anúncios. Então, eu vou deixar desativado aqui e vou, para agora, dar um continuar. Ele já foi aqui no menu do lado esquerdo, olha, ele foi para o conjunto. Aqui é onde a gente configura para quem a gente quer exibir o anúncio e tal. Então, olha só. Aqui, gente, é base... Toda vez que a gente seleciona um objetivo, ele pode mudar pequenas coisas, pequenos campos aqui podem ser alterados. Quando a gente... Dependendo do objetivo que a gente seleciona aqui atrás, por exemplo, se eu selecionar o objetivo conversão, talvez aqui, nas configurações de conjunto, tenha uma seção, alguns campos a mais para eu preencher. Então, você vai observar isso daí. Então, aqui, como está selecionado reconhecimento de marca, ele já abre os campos dessa campanha. Então, aqui, a gente pode selecionar um público personalizado, que é um público que você cria aqui, né? Na área de público do Facebook. É a localização, idade, gênero, idiomas. Aqui, os interesses, né? Então, a pessoa que tem interesse em marketing. Ó, posso selecionar aqui. Aqui, ele vai me dar o tamanho do público. Estimativa de resultados. Ainda ali, não deu nada. Eu posso limitar mais o público. Ou seja, pessoas que têm interesse em marketing e também têm interesse, por exemplo, em marketing digital. Especificamente. Vamos ver. Ó, era cinquenta e tantos milhões, foi para treze. Eu posso excluir pessoas. Sei lá. Aí, vai depender da tua estratégia. A parte de conexões aqui. Pessoas que curtiram uma determinada página. Amigo das pessoas. Excluiu quem curtiu a página. Por exemplo, se você está fazendo um anúncio de reconhecimento de marca, onde você quer aumentar a tua base de pessoas que curtiram a tua página, você pode excluir as pessoas que curtiram a tua página. Então, você vem aqui, excluir, e coloca o nome da tua página aqui e vai já excluir. Esse daqui é legal. Por quê? Porque você não vai... Você está querendo, o objetivo dessa campanha é captar pessoas novas, né? Então, impactar as pessoas que já estão ali te seguindo no Instagram, estão aqui, já curtiram a tua página, talvez não seja muito bom. Então, é bom usar essa parte de exclusão aqui para só impactar pessoas novas. Aqui em cima também, pessoal, lembra lá nos públicos... Depois, não é o objetivo desse tutorial, mas você entrar aqui em públicos, você pode criar um público, né? De pessoas que interagiram, envolveram com o seu perfil comercial do Instagram. Então, daí você vem aqui e exclui aquelas pessoas. Por quê? Porque daí você vai garantir. Se você excluiu as pessoas que curtiram a página do Facebook, exclui também as pessoas que se envolveram com o seu Instagram, com certeza, ele vai pegar dentro dessas 13 milhões pessoas que não te conhecem. Então, você começa a aumentar a tua popularidade aí no meio digital. Tá? Posicionamento, eu recomendo deixar sempre no automático. Isso, hoje, né? Hoje a gente está aí a final de agosto, começo de setembro de 2019. Hoje, baseado em tudo que eu testo, tudo no meu dia a dia, que eu só faço anúncios, né? O posicionamento automático é o que está dando o melhor resultado. E aqui no orçamento, você vai pôr o orçamento que você quer. 10 reais por dia, 20 reais por dia, quantos você tem para investir. Aqui, você clica em... Ó, essas opções, está vendo que elas estão aqui fechadinhas? Ó, otimização de veiculação do anúncio. Ela está fechada, ela está pré-estabelecida. Controle de custos, está fechado. Aqui, ó, eu também não posso... Aqui eu posso clicar. Essa, eu posso selecionar a data de início e de término. Mas aqui embaixo, ó, quando será cobrado, está travado, programação do anúncio está travado, tipo de veiculação, está travado. Por que está travado isso daqui? Porque eu selecionei o objetivo de reconhecimento de marca. Talvez selecionar outro objetivo, essas opções vão estar abertas para mim selecionar. Beleza? Vamos continuar aqui. Aqui, pessoal, nessa parte não muda. Então, aqui, isso vai ser... É igual para todos. Mas eu vou querer mostrar uma coisa especial. Você pode criar a postagem onde você vai pôr a imagem, né? Eu tiro aqui, ó. Você pode adicionar a imagem, o vídeo, pode criar a apresentação, pode usar um modelo, vai colocar o texto. Se quiser, você pode adicionar aquela call to action, né? Embaixo, com título e botão, né? Título, descrição, URL e botão. Isso daqui é opcional. Você pode editar as cores do Stories. Porque, geralmente, se você não usar uma mídia, né? Que é uma imagem ou vídeo, no tamanho retangular vertical, aquele para Stories, ele vai pegar a tua imagem mais quadradinha, vai pôr no centro e vai ficar uma margem superior e uma margem inferior no Stories. Essa aqui é a cor do fundo, que vai ficar na margem superior e inferior. Mas aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui, você selecionou o teu pixel, né? O pixel da tua conta. Mas eu queria mostrar um negócio especial. Vamos supor que você já criou o teu post. Então, você vem aqui, ó. Usar publicação existente. Você pode ver que ele já mudou aqui. Se você tiver a identificação da publicação, você pode clicar aqui e colocar o número aqui. Ou você vem aqui em selecionar a publicação. Aí, aqui tem as publicações. Você vai selecionar a publicação da tua página, ou seja, do Facebook. Você pode selecionar uma publicação do Instagram, né? E, se você trabalha com conteúdo de marca, com parceiros externos, recomendando a tua marca, aí vai estar aqui quando eles compartilharem lá, tá? Aqui eu vou selecionar uma do Facebook. aqui não apareceu o Instagram, porque eu acabei não selecionando aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou selecionar agora o Instagram. Se eu clicar aqui em selecionar e clicar aqui no Instagram, ó, apareceu todas as publicações do Instagram. Então, você vai procurar aqui a publicação que você fez lá na tua página e você pode até ver aqui, ó, pelos números de compartilhamentos, de comentários, de curtidas, qual pode impulsionar, né? Aqueles que são os melhores. Ó, aqui teve 42 curtidas, vamos ver se tem mais alguma aqui, 44, só que você começa aqui, 500 e, é, 22, daí começa. Só que aqui também você pode filtrar, né? Que ele tá todas as publicações, são publicações de anúncios, talvez você não queira impulsionar uma coisa que já é um anúncio. Então, você pode pôr aqui publicações, enviadas. Aí vai pegar só aquilo que você postou organicamente no feed da tua página no Facebook. Então, por exemplo, vou selecionar isso daqui, ó, selecionei, dou um continuar e ele já vai aparecer aqui, ó, a postagem com o texto que tá lá, com as interações sociais e se eu posso alterar a publicação, vim aqui no Instagram e vou pegar, por exemplo, essa daqui, um repost. Só que assim, tem que tomar cuidado que quando a gente faz no feed da página não no feed do Instagram, a gente não pensa muito em políticas, né, a gente vai escrevendo, vai colocando imagens com bastante texto e quando, ó, e mesmo que seja uma, uma, e daí, o que acontece? Às vezes, a gente faz esse processo, seleciona aqui a postagem e daí, pode ser que seja reprovado, porque eu falei alguma coisa que não deveria aqui na, no texto, né, pode ser também que a minha imagem contenha muito texto, por exemplo, essa daqui contém muito texto, então, provavelmente, ela não, não vou, ela vai ser penalizada, porque agora, o Facebook, ele, ele não deixa de exibir teu anúncio, quando tem, a imagem tem muito texto, mas ele vai te penalizar, ou seja, vai alcançar menos pessoas, vai ficar mais caro, então, não é o objetivo, então, você já, quando for criar o post lá na página ou no feed, você, e você já tem a pretensão de impulsionar ele mais tarde, pode fazer, já pensar ele dentro das políticas do Facebook, para você não ter problema depois, um detalhe importante, quando você seleciona uma postagem, lá na postagem não tem aqueles botões, né, você pode colocar aqui os botões que você quiser, cadastra, assinar, saiba mais, e botar um link, vai aparecer um link aqui, ele está carregando, olha só, aí ele, esse título aqui, pessoal, é o título da página, então, tem que tomar cuidado também, dependendo da URL, porque não tem como você editar o título, ele puxa, o título é esse aqui em cima, está vendo, deu escrito, agenciador de anúncios, por exemplo, quando você entra num portal de notícias, olha só, aqui, qual que é o título dessa página, é o wall traço o melhor conteúdo, então, aqui estaria escrito assim, teria o wall.com.br, aqui o wall, o melhor conteúdo, no botão saiba mais, então, se você achar que isso daqui não está legal, é só ir lá, na sua página, alterar o título, e vai ficar perfeitinho aqui, tá bom? Bom, aí é só depois clicar em confirmar, daí ele vai passar o processo de análise do anúncio, vai confirmar e vai rodar, beleza? Daí, uma coisa importante é, olha só, pessoal, aqui eu abri uma campanha, essa campanha aqui, que ela está com o objetivo de reconhecimento de marca, e olha só, se eu clicar aqui no desempenho, a métrica que eu vou ler é esse aumento de estimado de lembrança do anúncio, ou seja, quanto está custando para as pessoas lembrarem, ou seja, dentro daquela, lógico, essa é uma métrica meio probabilística, tá, ele não é uma métrica assim, 100% garantida, são testes que o Facebook fez, então você vai olhar aqui, vai ver, olha só, esse aqui, por exemplo, está ficando 0,004, 4 décimos de centavos, né, para a pessoa lembrar da minha postagem, então, você vê que é muito barato, ela alcançou com 18 reais, 51 mil pessoas, então é uma campanha muito barato, tá, para você poder usar aí, e aí você vai analisando as métricas, aí vai depender dos teus objetivos, dos teus KPIs, então é isso, beleza? Espero que você tenha aprendido aí, a gente se fala numa próxima, tchau, tchau. E aí galera, gostaram? Eu espero que seja bem útil aí para vocês, o que a gente recomenda, como eu já falei no vídeo anterior, é utilizar um vídeo, um vídeo com uma copiezinha, chamando as pessoas para conhecer o conteúdo do perfil, se apresentando, mais ou menos como aquele vídeo que a gente coloca aqui no YouTube como apresentação de canal, isso pode funcionar, tem funcionado aqui para os perfis que a gente está trabalhando, agora, testa e depois me conta, porque vocês sabem que a minha audiência é também o meu laboratório, valeu? Então, se veio pescado por aí pelo posicionamento desse vídeo e ainda não me conhecia, fica, se inscreve no canal, aciona o sinetinho que segunda e quinta a gente está aqui falando de marketing digital, às vezes de neuromarketing, criação de conteúdo e coisinhas do nosso mundo digital, valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma